Manda na boca do gol e o Beto pega com tranquilidade Armazém para Iba, sucesso em qualquer lugar Não é meu patrocínio não, mas é que é só pra inventar O Beto vai tentar sair e fazer o lançamento com as mãos Ele bota no campo de ataque procurando o Sapo E chega o Guilherme na marcação, lá vem o Bola 7 O Bola 7 domina Opa, vamos ver pra quem é o lateral É para o time de vermelho, Sapo Reversão, reversão O time de verde vai cobrar reversão Guilherme, bota para o Han, de cocuruto Ele bota no Caba de Branco Que manda para o campo de ataque e o Palmeiras do Shop Domina para o time de vermelho Vamos ver se o Flamenguista alcança, dominou Não, saiu com o Bola e Tudo, segundo a bitragem Guilherme, vai repor o Esqueleto ao campo Ele manda para o campo de ataque com o Caba de Verde Pisou na bola, marcação de 2 Tem um seriado lá no Falta de Ataque O que é que o Hábito vai marcar? Cobra da Falta, Cobra da Falta Tá em jogo, vai Flamenguista Vai para frente, você é jogador do Flamengo Tem um de laranja do lado, ele rola com ele Cruza, olha o Sapo Faz Sapo, faz Sapo Para fora Até o Fagin se gol, Sapo Não é o pé forte nele, que é o pé esquerdo Maciel manda para o campo de ataque Tiro de meta Sobe a zaga com o Borré Domina o Caba de Branco Ele bota para o Han, tabela com o Borré Palmeirense Deu a lei da vantagem Edmar Ultrapassa metade do gramado É 3 contra 3 Vai Margarotinho, vai mais Bota no Flamenguista Sede o lateral O Juiz está deixando o jogo correr O jogo seguir Bota o Guilher Sobe a zaga Impecavelmente o jogador de laranja Recupera o time de verde com o Han Bota no chão Aí não foi nada Aí não foi nada, seu Hilton Carvalho É falta perigosa para o Guilher Bater na entrada da área Tem que ser 2 Bota na entrada da área Sobe o jogador de cinza Recupera o Guilher No meio do campo Bota na ponta direita Apanha apenas na bola Apanha apenas na bola